Vem! Oh Pepe eu gosto mais de você do que de mim É o bom CD, sua marca da qualidade Oh Pepe eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Vem! Zezé cantou! Vem bebê! Alto escolha, caçula e fortaleza! Alô, o que você não me atendeu Já tava mó preocupatão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim, do que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você O que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim, oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Aluminium no Jornal! Tchau, tchau!